O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te na piscina de siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Levaram-me então aos fariseus, um homem que tinha sido cego, e era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado e encontrando-o perguntou-lhe, Crees no Filho do Homem? Respondeu-lhe, quem é Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou-lhe, eu creio Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, Palavra de Deus. Cristo, Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos este quarto domingo da quaresma, domingo letare, o domingo da alegria, que nesse ano se coloca numa alegria especial, que é essa coincidência com o dia do calendário de São José. Claro que nós celebramos aqui no Brasil São José no dia de ontem, mas as alegrias de São José transbordam para as alegrias do domingo letare. Eu vou explicar o evangelho de hoje e depois, no final, uma pequena aplicação com relação a São José. Jesus cura o cego de nascença e o cego curado termina mostrando que existe um outro tipo de cegueira. ou seja, a cegueira de quem não quer crer. As pessoas que não querem crer, geralmente são cegas. Você vai dizer assim, ah padre, mas não é todo mundo que tem a fé? O senhor tem que ter paciência? Não, eu tenho, não é esse o problema. O problema é que existe muita gente que não crê por uma cegueira culposa. Como assim? É o exemplo dos fariseus do evangelho de hoje. Jesus cura o cego de nascença. E não somente cura o cego de nascença, curou muitos outros. O evangelho de São João aqui está no capítulo 9, mas logo depois, no capítulo 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E os fariseus, ao invés de aceitar que Jesus está curando os cegos, fazendo os surdos ouvirem, os coxos caminharem, os mudos falarem, e ressuscitando os mortos, ao invés de eles admitirem o óbvio, que uma pessoa que faz tantos milagres, milagres clamorosos, milagres evidentes, essa pessoa tem que vir de Deus. O que é que eles planejam? Os fariseus chegam ao ponto de planejar matar Lázaro. Para que, quando eles matassem Jesus na cruz, não tivesse provas contra ele, para mostrar o quanto Jesus era de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. Não, Lázaro está morto aqui, o túmulo dele. A gente mata o Lázaro e... E esconde as provas da divindade de Jesus. Então, vem a pergunta, por que os fariseus eram tão maus, tão cegos, a ponto de não crer em Jesus? Essa é a pergunta. Porque, talvez alguns de nós, estejamos dizendo assim, Ah, se eu estivesse lá, eu ia crer na hora. Ouvir falar da ressurreição de Jesus é uma coisa, mas ser São Tomé, e enfiar o dedo nas chagas, e ser testemunha ocular, e ver Jesus ressuscitado, é outra coisa. Aí o Senhor ia crer. Se você não tiver virtude, nem que Deus apareça na sua frente, você não vai querer aceitá-lo. Nem os milagres mais clamorosos serão suficientes para converter você. Sabe por quê? Porque se Deus existe, sua vida vai ter que mudar. Esse é o problema de crer em Deus. Deus não é uma ideia tal, que com ou sem a qual, o mundo continua tal e qual. Deus é uma realidade, que se Ele existe, Se existe um Deus, eu não me pertenço. Se existe um Deus, eu sou dEle. Ele é meu Senhor. Os ateus sabem disso. Existe um famoso ateu, que morreu em um hospício, no ano de 1900, chamado Frederico Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, em um de seus escritos, diz assim, Se existissem deuses, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Vejam, aqui Ele está claramente confessando a trapaça. Confessando a sua malícia, a sua maldade. Ele está dizendo, e aqui Ele é o porta-voz, o profeta de muitos ateus, é um ateu falando em nome de muitos, eu não quero que Deus exista, porque se Deus existe, como é que eu ia suportar não ser Deus? Isso pode parecer, gente, mas que loucura desse homem, que maldade desse Nietzsche. Não, não é maldade desse Nietzsche. É uma maldade que talvez esteja em você, porque estava em Adão e Eva, estava na serpente, lá no paraíso. Deus de bondade, fez o milagre de criar o mundo, e deu o mundo de presente ao ser humano. Deus deu a Adão e Eva o mundo, disse crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Quer dizer o quê? Olha, estou dando esse mundo, esse universo, como um presente para vocês. Só que tem o seguinte, tem coisas que não podem, tem coisas que é proibido. Vocês podem tudo aquilo que está conforme a estrutura do que eu criei, mas tem coisas, existe o bem e o mal, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Na engenharia do mundo que eu fiz, tem coisas que destroem o prédio. Na engenharia do mundo que eu fiz, tem coisas que não funcionam. Então, obedeçam o que eu estou dizendo, porque eu sou o Deus criador. Então, existem coisas que estão na estrutura das coisas. Querem ver coisas que estão na estrutura da criação? Por exemplo, quando um homem se une a uma mulher, não sei se vocês já ouviram falar, nascem crianças. Já ouviram falar disso? Isso está na estrutura das coisas. Está na estrutura do sexo. Mas nós não, nós queremos o sexo para a diversão. Nós queremos o direito de fazer uma coisa que foi feita para aquela coisa, mas nós queremos fazer para outra coisa. Diversão. Diversão. sexo, mas não crianças. E ainda criam leis com o nome de direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos são aquelas leis inventadas pelo homem que se revolta contra a estrutura da realidade. são pessoas que acham que se eles fizerem uma lei dizendo que o fogo não queima, o fogo vai parar de queimar. E se eu fizer uma lei dizendo que a água não molha, a água vai parar de molhar. Porque eles são deuses. Você não entendeu? São deuses. Eles criam as leis e o cosmos tem que obedecer. Então, se eu fizer uma lei o cosmos vai me obedecer. Então, eu faço uma lei e digo que sexo não tem nada a ver com reprodução. E uma lei que eu digo que comer não tem nada a ver com nutrição. Uma lei que diz que enxergar não tem nada a ver com a luz. Uma lei que diz que ouvir não tem nada a ver com vibrações no ar. Gente, é uma revolta contra Deus. Mas essa revolta contra Deus está aí na sua cabecinha, católico. Você decretou, você legislou que querer agora que relação sexual tem alguma coisa a ver com crianças, aí já é demais. Ah não, isso é fanatismo. Você não vai rir da piada? Porque uma pessoa que diz que comer tem a ver com engordar é um fanático. e que enxergar tem a ver com abrir os olhos é um fanático. Você é um fanático. E uma pessoa que diz que Deus criou o mundo com uma lógica, com uma estrutura que nós precisamos obedecer é um fanático. vamos matar Jesus, Lázaro, o cego de nascença e tudo o que disser o contrário do que eu penso. Porque se houver um Deus eu vou ter que obedecê-lo. E isso é insuportável. Friedrich Nietzsche se os deuses existem como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, ergo, conclusão evidente, os deuses não existem. Eis aí a lógica do ateu. Os fariseus sabem que se Jesus for Deus eles vão ter que mudar de vida. Sobretudo que eles vão ter que renunciar ao poder que eles têm. Os fariseus mandam na sociedade judaica e eles sabem que se Jesus é o filho de Deus, o Messias enviado por Deus, eles vão ter que tirar a coroa de suas cabeças e depositá-las aos pés de Jesus. O Mel Gibson fez muito bem ao retratar os sacerdotes do templo de Jerusalém que condenaram Jesus com coroas nas cabeças. Ele colocou lá uma espécie de chapéu na cabeça deles que parece uma coroa porque de fato são reis. Eles não vão depor suas coroas aos pés de Cristo porque se eles disserem a Jesus eu creio Senhor vós sois o Messias o filho de Deus enviado para salvar a humanidade aquele que nós esperamos desde todos os séculos. Vejam todos os dias os judeus leem as escrituras esperando o Messias quando o Messias aparece e incomoda a vida deles eles dizem não, não pode ser. se admirou dos judeus serem assim? Pois é vou ser católico também eu estou pregando para nós não estou pregando para os judeus eu estou pregando para mim eu padre Paulo Ricardo preciso ouvir isso você precisa ouvir isso você reza o terço você faz novenas a São José você faz penitências quaresmais quando Deus finalmente pede a você o que você não quer modificar você diz ah não mas não era Deus que falou não foi outra coisa esquece gente eu não estou dizendo que nós precisamos acreditar em qualquer coisa não é você ir rezar você ouve uma voz se acredita nela não os grandes místicos da igreja católica se eles nos ensinam uma coisa é o seguinte não acredite em vozes não acredite em visões não acredite em revelações privadas a não ser a não ser que Deus aspas obrigue você a acreditar pela abundância de evidências entendeu acontece uma vez duas vezes três vezes quatro vezes é comigo é com outra 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 no século passado hoje aqui no Brasil na Europa na África não sei onde então por acúmulo de evidências a coisa vai acontecendo em todos os lugares os místicos dizem olha então talvez seja verdade né nós católicos não acreditamos facilmente em visões mas existe uma coisa que é a assinatura de Deus na história chama-se milagre os milagres e isso nós católicos podemos aqui dar exemplo para todas as religiões do planeta em alguma igreja por aí acontece um milagre todo mundo grita oh glória milagre aconteceu nós católicos acontece uma coisa você vai para o padre padre aconteceu um milagre o padre olha assim e diz hum é ou não é a atitude dos padres você chega e diz padre aconteceu outra coisa o padre por quê porque nós somos formados para não crer em milagres a não ser que estudado pela medicina pela ciência for comprovado que não existe explicação humana para aquilo a igreja então dá o braço a torcer e diz tudo bem foi milagre pode canonizar o santo a igreja para canonizar uma pessoa e dizer que ela fez milagres a igreja ela submete submete os milagres a uma equipe de médicos ateus agnósticos etc quando eles não conseguem explicar a igreja chega e diz tudo bem foi milagre por que isso porque nós sabemos que crer é uma coisa séria crer muda a vida se eu vejo que é Deus que tem a assinatura de Deus que Deus está lá e está fazendo eu preciso obedecer é a obediência da fé e é isso que a igreja sempre fez a nossa santa igreja católica crer em Jesus Cristo único filho de Deus nosso Senhor crer na Santíssima Virgem Maria crer na grandeza de São José porque são tantos e tão portentosos os milagres que dizem que eles têm autoridade no céu que a gente se dobra diante disso então quando finalmente diante de tantos milagres como a cura do cego de nascença Jesus chega e diz eu sou de Deus está vendo eu sou filho de Deus você está vendo eu sou o Deus criador que se fez homem você está vendo muito bem me dá sua vida obedece obedece o que eu estou dizendo faz a minha vontade muda o seu jeito de proceder crer o fariseu diz não isso aí é fanatismo eu vou à igreja acredito em milagre mas querer que eu mude minha vida ah não aí você está querendo demais como diz o cuiabano aí já está demais gente Deus quer você é a quaresma ele quer nos curar da cegueira sabe qual é a coisa mais maravilhosa que Deus faz em nossas vidas nos contrariar nos incomodar entregar o que nós não queremos dar creia não mas eu creio até aqui daqui pra frente incomoda demais é fanatismo mas a igreja católica não fica inventando regra se tem uma coisa que nós fazemos gente é seguir simplesmente a moral católica de dois mil anos não estamos inventando nada que já não tenha sido vivido pelos santos que eram mais santos mais bondosos mais sábios mais amorosos menos egoístas do que nós você quer seguir quem? só que o mundo moderno parece que está mais disposto a ouvir o ateu Nietzsche está mais disposto a ouvir os ateus como Marx Sartre o mundo moderno está mais disposto a ouvir ateus e assassinos genocidas como Hitler como Stalin como Mao Tse Tung o mundo moderno está esses são as pessoas que nós queremos seguir sabe por quê? porque eles não nos incomodam eles incomodam os outros os totalitarismos são a forma de impor a vontade de um grupo sobre o resto do grupo o resto das pessoas então eu entro no grupo eu entro entre os escolhidos que está em cima da carne seca e pronto minha vontade mas você está oprimindo o seu Mao Tse Tung o seu matou 70 milhões de pessoas em tempo de paz você matou 70 milhões de chineses seus compatriotas em tempo de paz o senhor não vê que o senhor é um genocida? não genocida é quem eu quero que seja genocida genocida é você católico com suas ideias que querem impedir que as mulheres cometam aborto e por isso mata milhares de mulheres você que é genocida todo mundo vê todo mundo que é honesto vê a trapaça e a trapaça é aquela do Nietzsche se eu vou aceitar o que diz o Deus dos católicos como é que eu iria suportar não ser Deus e fazer minha vontade eu quero o direito de abortar eu quero eu decretei que eu tenho esse direito eu tenho o direito de matar o inocente já se alguém em legítima e proporcionada defesa matar o injusto agressor ah não isso é armamentismo um inocente desarmado no ventre da mãe eu posso matar porque é um direito o injusto agressor que eu tento impedir que faça violência contra a minha família impeça uma vez não adianta duas vezes não adianta três vezes não adianta se pela terceira vez uma fatalidade acontecer do sujeito morrer está vendo aí o armamentismo ou então violência policial veja eu não estou dizendo que não tem violência policial tem mas eu quero que vocês entendam como as leis de Deus que incomodam a gente cria todo tipo de desculpa para não obedecer já as leis de Deus que não incomodam ou então as minhas leis para fazer os meus caprichos meus irmãos existe uma cegueira a cegueira dos fariseus é a cegueira de Deus criador do céu e da terra fazendo milagres dando sinais da sua autoridade pedindo que eles mudem de vida eles fazem um tipo de trapaça para não ter que ouvir Jesus isto está aqui sentado nos bancos da igreja isto talvez esteja aqui segurando o microfone se eu não mudar de vida eu estou pregando o evangelho para nós não estou mandando recado para ninguém para quem será que o padre está falando é com você eu acho que o padre está mandando recado para alguém não estou mandando recado estou falando com você cegueira de gente que se acha católico cegueira de gente com calo no joelho cegueira vamos seguir o que o senhor nos pede existe Deus é Jesus e São José é o exemplo luminoso que nós temos diante dos olhos São José não teve medo de virar a sua vida de cabeça para baixo para fazer a vontade de Deus o que Deus pediu para São José era tudo que ele não queria entregar mas entregou por exemplo São José poderia dizer assim Deus eu faço tudo o que vós quiser diz mas me explica primeiro Deus disse não você vai fazer sem eu explicar vai ficar no escuro e São José ficou lá sem saber na fé na escuridão da fé vivendo na escuridão da fé até que quando Deus viu a fidelidade dele que ele era um homem justo enviou um anjo no sonho e disse José gostei da sua fidelidade parabéns você não se revoltou você não desobedeceu você foi justo no meio das trevas da fé então vou explicar para você o que está acontecendo Maria ficou grávida do Espírito Santo ela é a mãe de Deus e você não tenha medo de se aproximar da mãe de Deus e nem do Deus Santíssimo que está no ventre dela receba ela em casa porque você vai ser o guardião desses dois tesouros eu é você mas senhor eu não sou digno tudo bem mas eu escolhi você e São José obedeceu Deus é Deus se você não entende ainda os dogmas da igreja se você não entende ainda as leis que a igreja há dois mil anos ensina obedeça primeiro as coisas vão ficar mais claras se você continuar desobedecendo você vai como os fariseus começar a criar recursos mentais para não obedecer termino com uma anedota da vida do santo curadar São João Maria Vienney havia um homem agnóstico agnóstico quer dizer o seguinte ele não é ateu e ele não crê ele só acha que não dá para crer em Deus porque ele não tem provas suficientes então ele era cheio de dúvidas 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 e ele ouviu falar que lá em Ars na diocese de Lyon tinha um padre muito santo e muito sábio que Deus falava com ele então eu vou lá falar com esse padre João Maria Vienney chegou lá no confessionário e disse é padre João eu quero me tirar umas dúvidas com o senhor ele disse se ajoelhe e confesse não mas eu não creio se ajoelhe e confesse não mas veja é que eu tenho dúvidas ainda sobre os sacramentos sobre a existência de Deus sobre Jesus se ajoelhe e confesse o homem se ajoelhou primeiro ato de obediência São João Maria Vienney começou a fazer as perguntas das coisas que ele tinha feito e ele foi vendo os pecados dele tudo que ele precisava mudar de vida no fim da confissão São João Maria Vienney você está arrependido desses pecados estou quer receber o perdão de Deus quero e deu absolvição quando ele se levantou São João Maria Vienney perguntou e aí quais são suas dúvidas ele disse nenhuma porque as vezes não é uma regra universal mas as vezes o que falta para uma pessoa crer é a coragem de obedecer a pessoa não tem coragem de mudar de vida os fariseus sabem que se eles admitirem que Jesus é Deus vai ter que mudar de vida São José sabe que se ele admitir que Nossa Senhora é Mãe de Deus e que o filho que está dentro da barriga dela é filho de Deus ele vai ter que mudar a vida dele olha que reação diferente São José acolheu os fariseus espernearam e mataram Jesus quem você é qual dos dois você irá obedecer e crer ou espernear e se voltar contra Deus o que você é ou espernear